Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Cuide-se Bem pela Top Web TV. Eu sou Cláudia de Souza Santos, especialista em saúde e bem-estar. Hoje nós vamos conversar sobre alimentação saudável. Vamos aprender e entender como ler os rótulos e essa informação é muito importante para nós podermos estar comprando os nossos alimentos, para podermos estar nos alimentando bem com uma alimentação saudável e uma alimentação gostosa, de forma de levarmos para a nossa casa produtos adequados para o nosso dia a dia. Está comigo hoje a empresária Tatiana de Oliveira, ela que é uma especialista que vive o dia a dia aí com os alimentos, com as nutricionistas. O Espaço Santa Clarita é um espaço delicioso de cursos, de alimentos, oferece alimentos para o seu público. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Obrigada, Top Web, por mais uma vez estar aqui, né? Nós estamos sempre com o objetivo de levar informações práticas para o dia a dia dos amigos, das pessoas que estão conosco. E nós queremos convidar, sempre que estejam, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, aqui no programa Cuide-se Bem. Nós queremos lembrar também e falar um pouquinho, né, Tatiana, nessa questão de alimentação, que tem sido muito comentado e batido sobre as farinhas brancas, toda essa parte alimentar que não se deve fazer. E isso nós vamos estar discorrendo ao longo do programa. E nós queremos, na verdade, entrar com a questão dos rótulos. Vamos falar sobre como olhar e como fazer essa leitura de rótulos. Vamos lá. Boa noite, primeiro, né? Então, essa necessidade de rótulos é um assunto um pouco antigo até, que as nutricionistas vêm falando bastante, né? Tem uma resolução, para quem quiser se aprofundar e olhar com bastante calma. Tem uma resolução da Anvisa, que o número é 259, de 2002. Então, já tem bastante tempo, que fala a necessidade, a importância e a obrigatoriedade das informações dos rótulos, né? Então, eu acho que a partir dessa resolução que a gente trouxe para o programa de hoje, os itens, né, que estão ali descritos no rótulo e a importância que cada um tem para a nossa saúde. Principalmente, em virtude dos problemas de saúde que os alimentos vão nos causar, né? Isso. E eu quero lembrar para vocês que nessa linha aí nós vamos ver todos os rótulos e nós estamos trazendo, ao final do programa, três brindes incríveis, baseado nesse cardápio aí com os rótulos já todos alinhados, o cardápio da essência da massa. Nós temos três brindes para sortear ao final do programa. E quem estiver aqui conosco e puder interagir, quiser enviar as suas perguntas ou fazer algum comentário, será muito bem-vindo. Acho que para começar os rótulos, a gente pode começar com um exemplo que eu trouxe, que são dois chocolates, né? Um chocolate ao leite e um chocolate 70% cacau, né? E a partir desse rótulo que a gente vai comentar, vai acender aquela luzinha, né? Por que que as nutricionistas batem tanto no chocolate 70%? Pode colocar, por favor? Tá. Então, sempre que nós vamos ler um rótulo, o primeiro passo é olhar os ingredientes, né? Muitas pessoas já sabem, mas a gente quer reforçar. Quando você pega o ingrediente, é muito importante que, é muito importante você olhar o primeiro item. Esse primeiro item é... Já pediu, pode deixar para nós o... É, eu precisava olhar ali para a gente poder comentar. Desculpa. O primeiro item dos ingredientes é sempre o item que tem em maior quantidade no alimento. Então, nesse caso aqui, o chocolate da esquerda, o primeiro ingrediente é cacau. A massa de cacau. O cacau em si, 70% de cacau. No chocolate da direita, a gente tem açúcar. Então, o ingrediente que mais vai na fabricação desse chocolate é o açúcar. Outro item que nós devemos observar foi, primeira coisa, pegou um produto, principalmente os industrializados, é claro, né? Primeiro ingrediente é observar... Primeira coisa... Primeiro passo é olhar os ingredientes. O primeiro ingrediente é o que mais tem. Segundo... Segunda observação nos ingredientes. Quanto menos quantidade de ingredientes, maior a sua saudabilidade, vamos dizer. Quanto menos ingrediente, mais saudável. Então, se a gente observar ali, o chocolate da esquerda, 70%, ele tem o cacau, o açúcar e o emulsificante. No chocolate da direita, a gente tem açúcar, leite, manteiga de cacau, massa de cacau, creme de leite, emulsificante, aromacidante, aço cítrico, pictínico, possui. Então, são vários ingredientes. De novo, quanto menos ingredientes, mais saudáveis. Quanto mais ingredientes, mais processados. Tá certo? Dá uma diferença bem grande, né? Observando bem o rótulo... O primeiro passo é isso bem fácil, né? Sim. Por isso que as nutricionistas falam... Tem um outro exemplo bem legal, que é fácil de observar no supermercado, que é o iogurte. As nutricionistas sempre falam, o iogurte, dois ingredientes. Por quê? Quanto menos ingrediente, mais saudável vai ser. Certo? Iogurte e não bebida láctea. Sim. Porque é diferente. O iogurte e a bebida láctea. O iogurte é o que é o saudável, é o que nos ajuda na flora intestinal e tudo mais. A bebida láctea já é mais processada. Com certeza vai ter mais ingredientes no rótulo, né? É só a gente comparar. Ah, muito legal essa dica, né? Quanto menos ingredientes, mais saudável o alimento. Então, eu penso que vale muito pena esse papo nosso novo, porque as pessoas têm muitas dúvidas e a maioria das vezes não leem os rótulos e nem pra ver a data de validade. Isso é outro item que a Anvisa cobra, né? Isso. É um fica a dica aí. O segundo ponto, quando a gente pega uma embalagem, seria verificar se a pessoa apresenta alguma alergia alimentar, alguma restrição. Aí a gente trouxe um exemplo dos biscoitos. Por favor, Jaquidi. Então, o primeiro passo seria o quê? Verificar se a pessoa tem algum problema com açúcar ou com sal. O açúcar, no caso de ser um diabético ou estiver fazendo alguma dieta com restrição de açúcar. Então, às vezes, sempre ele vai estar escrito sem açúcar ou tem aquele íconezinho ali no primeiro biscoito da esquerda, é o terceiro ícone ali, sem açúcar, né? Ou se a pessoa tem problema com sal, dela vai observar o teor de sódio, observar a gordura. Mas os problemas mais comuns são... O primeiro item que está ali é um trigo. Então, sem trigo por causa da doença celíaca, né? O segundo ingrediente, está ali um vidrinho de leite e ele diz sem leite. No biscoito da direita, dá para observar bem certinho ali, ó, sem leite. Por que sem leite? Porque às vezes a pessoa é intolerante à lactose. E aí vem descrito no rótulo, sem lactose. Só que algumas pessoas têm problema com a proteína do leite. Por isso que o alimento é obrigado a informar se ele não tem leite e não apenas a lactose. Aí a gente trouxe outros exemplos, né? Sem ovos, que às vezes a pessoa tem intolerância. O amendoim, que é muito alergênico. Então, primeiro passo, ingredientes. Segundo passo, observar a questão das alergias alimentares, certo? Que vai estar sempre descrito no rótulo. Isso é uma coisa que hoje em dia já está bem fácil de observar. Glúten, lactose, leite, ovos, enfim. Certo? E realmente fica bem visível, né? Você pega a embalagem e vai olhar. Então, está arriscadinho ali o trigo, o leite, né? Aqui no meio também é o açúcar, né? E o segundo ali são aromatizantes e conservantes. Por isso, aquele tubo de ensaio ali é a imagem do aromatizantes e conservantes. Ah, é ótimo. Porque algumas empresas optam em menos conservantes, menos aromatizantes ou nada, né? Então, é sempre... Essa questão das alergias, como é uma questão muito forte de saúde... Hoje em dia... Está bem visível nos rótulos, né? Grande parte das empresas traz isso bem visível. A questão do glúten, da lactose, que está muito debatido, né? É, essa intoxicação, né? O corpo, penso que devido a toda essa alimentação industrializada que nós temos já, desde o século passado, o ser humano entrou numa linha de alimentação industrializada. Então, nós vemos muito hoje os pedidos das nutricionistas e nós mesmos no dia a dia podemos perceber quão é importante fazer uma alimentação mais natural, menos industrializada possível. E agora, assim, ó, podendo observar os rótulos, observar esses alimentos onde as indústrias e as empresas que oferecem alimentos já com essa qualidade, vale muito a pena a gente esforçar um pouquinho mais para poder entender, né? Sim. Essas dicas preciosas que nós estamos passando aqui. Não é fácil, não é muito complexo, né? É uma coisa que é bem fácil. Mas, geralmente, a gente pega e olha só na frente, não vira, porque a maioria dos casos o ingrediente está do outro lado. Sim. Então, essa questão do menos é mais, né? Que está bem hoje em dia. Sim. Enfim. O outro item, daí o terceiro item, que já é um pouquinho mais complexo, né? Que, geralmente, já requer uma atençãozinha, uma ajuda da Nutri, quando a pessoa tem algum problema alimentar, questão de diabetes, colesterol, triglicerídeo, enfim. É a própria tabela nutricional, que também é outro item que a Anvisa exige. Então, por isso que os produtos não podem simplesmente ir para o mercado sem ter essa tabela, porque ela vai se basear... A gente trouxe uma imagem ali, ó. Isso, a imagem. Ali, bem claro, não contém glúten, não contém lactose, por causa das intolerâncias, né? Essa é uma embalagenzinha de um biscoito de arroz. E aí, ali, todos os produtos industrializados, eles precisam vir com essa tabela da informação nutricional, né? Item por item, a gente quer conversar um pouquinho sobre eles, para a gente entender por que que eles estão ali, por que que a Anvisa traz isso, né? E qual é a importância para a nossa saúde observar esse rótulo. Isso, muito importante, né? O primeiro item, lá em cima, sempre vai ter assim, ó, porção de tantos, porque ali é um pacote de biscoito e vem vários, vários pacotinhos de dois em dois, né? E ali diz assim, ó, porção de seis gramas, duas unidades. Por quê? O que que é essa porção? Essa porção é quanto... a análise daquela tabela está sendo em cima do quê? Então, o que está escrito, o que está descrito naquela tabela ali, significa o quê? Que é em função dos dois biscoitos. E que é a porção que a empresa sugere para você comer. No caso, um biscoito de arroz... Na hora de fazer um lanche, a empresa está sugerindo que você coma aqueles dois biscoitos. Exatamente. Então... Como um lanche saudável, um biscoito de arroz, dois biscoitinhos. Às vezes pega uma, por exemplo, uma refeição... hoje está muito em alta, a refeição congelada e tal. E ali a tabela nutricional já vai dizer que já é tantos gramas, por exemplo, 300 gramas. Porque vai ser sempre com base na porção que você vai comer. Então, por isso aquilo ali. Às vezes é um pacote maior que vem 50 gramas. E aí a porção diz 25 gramas. Porque a empresa sugere que você coma naquele lanchinho as 25 gramas. A verdade dos 50. Que seria aquilo ali. Logo embaixo vem assim, valor energético, quantas calorias, né? Podemos já. Consegue colocar lá? Coloca pra gente. Nós estamos nos... Ali, ó. Valor energético. Esse valor energético significa quanto aquela porçãozinha ali vai ter de calorias. Então, muito tempo se focou as dietas e a questão alimentar em cima das calorias. Somente, né? Não se falava mais nada. Sim, era. Tantas calorias. Tantas calorias. Não se falava quanto tem de sódio, quanto tem de açúcar. Então, era ali. Mas, esse é o primeiro ingrediente. Talvez por isso que se focava muito nas calorias. Esse valor significa o quê? A dieta base, ali embaixo tá escrito, ó. Então, a própria embalagem, ela já é auto-explicativa. Mas, reforçando. É uma dieta de 2 mil calorias. Ou quilojoules, que são outros países que têm essa dieta. Essa medida de calorias, né? Que é uma medida energética, vamos dizer assim. Então, 2 mil calorias seria a quantidade sugerida pela Organização Mundial de Saúde que você vai consumir, né? Por dia. Uma pessoa com base em mais ou menos 70 quilos consome 2 mil calorias por dia para passar o seu dia. Para dormir, levantar, fazer suas atividades diárias. Sem ser aquela pessoa que pratica atividades físicas, que vai precisar de mais calorias para o seu dia a dia, para gastar, né? Para gastar. Então, essas são as 2 mil calorias sugeridas. Então, aí seria esse... Por isso a questão da porção. E ali do ladinho tem só... Quantos por cento vai corresponder ao seu total do dia? Então, ali, no caso, 2 mil calorias é o meu total. É o meu 100% de sugestão de alimentação diária. Se eu comer aquelas duas bolachinhas, ela vai significar só 1%. Então, teoricamente, é um alimento saudável, né? É pouquinha caloria. Poucas calorias, é isso. Aí depois, a gente tem lá a informação nutricional, a porção, a quantidade por porção, o valor energético, quantos por cento corresponde a esse valor total da minha dieta. E aí vem os carboidratos. O famoso vilão do momento, né? Hoje em dia é o vilão. Ninguém mais olha a caloria. A pessoa só quer carboidrato. Mas temos que saber que os carboidratos também são energia, né? Também são energéticos. Exatamente. Para nós, né? A questão do carboidrato, eu acredito que começou lá com a dieta do Dr. Atkins, né? Uma dieta americana que foi muito forte na década passada. E ela praticamente baseada em carboidrato, né? Ele praticamente queria zerar. Zerar os carboidratos, era. E aí perdeu força, né? Por que perdeu força? Perdeu força foi uma questão comercial também, que ele não tinha mais quem fizesse esses alimentos para ele, patenteado, né? E aí perdeu força e hoje em dia com as releituras... Isso, e também sim, nós sabemos que os alimentos, você precisa de vários tipos de alimento. Então, você excluir totalmente da sua dieta uma parte da alimentação não é saudável. Exato. Vai fazer falta no corpo, vai fazer falta no seu organismo. O nosso corpo, eu sempre falo, é uma máquina maravilhosa. Ele funciona super bem, mas nós precisamos dar um combustível saudável para ele, né? Por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre a alimentação saudável, né? Para levar para as pessoas esse entendimento, né? O alimentação funcional, né? As dietas mediterrâneas, dietas que trazem todo um composto de alimentos, que é fundamental. Exatamente. Então, assim, hoje em dia se fala muito, muito em dieta low carb, né? E algumas pessoas, às vezes, é muito fácil você ir até um local e a pessoa te dizer esse alimento aqui, ele é zero carboidrato, mas não consta nessa tabela, né? Então, é muito importante pegar a tabela na mão, porque dificilmente um alimento vai ser zero carboidrato, né? Como a Cláudia falou, o carboidrato, ele é uma fonte de energia. O que acontece? Esse excesso de carboidrato, ele se armazena e se transforma em gordura. Por isso que se tem a imagem de que o carboidrato é o vilão, né? Mas ele não é um vilão. Aquela situação do pão, né? O pão, é o pão branco, que todo mundo quer tirar o pão branco. Então, ok, né? A farinha branca, realmente, a gente entende que não está fazendo bem. A pessoa se sente muito melhor quando ela faz uma troca, né? Isso que a Cláudia falou é bem legal, porque, assim, o carboidrato. Aí vocês vão me perguntar, aonde tem o carboidrato? No pão, aonde tem? Nas massas, nas farinhas brancas. Farinhas brancas, no geral, que são, porque quanto mais refinada, mais branca, vamos dizer assim, né? Mais industrializada, mais... Nos doces, né? O açúcar, né? As próprias frutas em si, mas precisamos de carboidrato? Sim. Porque se a gente não tiver carboidrato, a gente não vai conseguir desempenhar as funções diárias. Então, pela sugestão da Anvisa, né, é, em média, uma pessoa saudável, sem fazer exercício físico, nada, normal. Acorda, trabalha... No seu dia. No seu dia. Ela precisa, em média, de 375 gramas de carboidrato. Claro, vou deixar bem claro, que isso vai depender das nutricionistas, se a pessoa quer perder peso, se a pessoa tem algum problema alimentar, se a pessoa tá com problemas de saúde... Isso é uma média, é, isso é uma média das pessoas que estão com a vida andando em dia normal, sem salão, né? Com a saúde ok, é, não tá assim... Trabalhando, tá bem... Não quer fazer dieta, Nath? Não quer fazer energia... Pra fonte de energia mesmo. Isso, que é muito possível, né? Não é... Tem muita gente hoje querendo fazer dieta e tudo mais, mas tem muitas pessoas que podem estar entendendo bem o que nós estamos falando e aproveitar muito essas informações, né? Porque não é tirar a farinha, tirar o carboidrato da sua vida, que vai fazer falta lá na frente. Vai fazer falta lá na frente. Exatamente, então, assim, pra amenizar um pouco essa coisa do zero carboidrato, em torno de 300, 370 gramas de carboidrato por dia é absorvido pelo corpo, ele não vai estocar, ele não vai virar gordura, né? Sim, porque tem o gasto calórico, né? Tem as atividades todas, no dia a dia. Que a gente executa, né? Mais um ponto que a gente queria ressaltar, que os carboidratos não são necessariamente os vilões, é porque o que acontece? A gente tem dois tipos de carboidrato. Um tipo, que é o carboidrato, isso não aparece ali na tabela nutricional, né? Isso vai depender muito mais do tipo de alimento que você tá consumindo, certo? Aí a gente tem os carboidratos simples. O carboidrato simples é que ele tem uma estrutura molecular pequena, você come e o corpo já logo absorve. Vai entrar naquilo que as nutricionistas falam como carga glicêmica e índice glicêmico, né? Então, um carboidrato simples, você come, ele ingere rápido, ele absorve rápido. Onde é que tá? Tá na massa, no açúcar, no mel, na bala, nos refinados. Aí você... E o que que... Ele é o maléfico? É, porque ele vai influenciar... Você come, seu corpo logo capta ele. Então, ele vai influenciar diretamente no nível de glicemia, de glicose do seu sangue, certo? Eleva o nível de glicose. Eleva. Então, pode dar picos de glicemia, pode futuramente gerar uma diabetes. Então, esse carboidrato simples, repetindo, doce, massa, pães, mel, açúcar, macarrão, produtos refinados, aqueles que tem vários ingredientes que a gente falou, é... Esse carboidrato, ele... O corpo consome, a menos assim, ó, você consumiu e vai ter um gasto grande de energia. Por exemplo, uma atividade física, né? Aí... Vai gastar essa caloria. Não vai estocar. Se não, o seu corpo vai alterar nível de glicose e pode também o fígado. Ele também vai ficar estocado no fígado. Sim. E aí pode virar... É uma questão metabólica que ele acaba interferindo. Pode virar uma esteatose hepática, né? Que é uma doença que tem muita gente que tem e ainda não sabe. Que é a famosa gordura no fígado. Isso, isso mesmo. É, devido a essa questão toda dos alimentos industrializados, né? A gente falando em refrigerantes, por exemplo, né? Tem muitos açúcares no refrigerante. Tem quase 250 calorias. Então, além das calorias, é muito açúcar. É o primeiro ingrediente. E a gente vê a representação lá da quantidade, um copo cheio de açúcar para um tanto de refrigerante. Então, isso aí é uma realidade. E é por isso que nós estamos conversando sobre esse assunto. Para que você possa entender, para quem está conosco, possa entender sobre quais as opções fazer, as melhores opções de alimentos. De estar fazendo. Depois nós vamos mostrar um vídeo da essência da massa com o cardápiozinho. Mais saudável. E daí, com massa, mas uma massa saudável. Porque aí a gente entra na questão dos carboidratos complexos, né? O carboidrato simples é esse. Principalmente o açúcar, o industrializado, o refinado. A famosa farinha branca, né? Uma coisa também importante, quando a gente olha os ingredientes ali, essa farinha branca, hoje em dia, ela vem escondida. Dificilmente você vai pegar um pacote, vai olhar e vai estar escrito assim, farinha de trigo refinada. Farinha de trigo branca. Não vai. O que acontece hoje em dia, eles colocam farinha enriquecida com ácido fólico. Essa farinha enriquecida com ácido fólico, gente, é trigo. Farinha branca, certo? Então foi uma maneira que as indústrias encontraram de camuflar essa informação. Que está lá nos ingredientes, tá? Voltando. Os carboidratos complexos, que daí serão aqueles que não são vilão. Que o seu corpo não vai estocar de imediato como gordura, né? Vai demorar um tempo pra processar e é um carboidrato saudável. Melhor, que vai ser a fonte de energia. O que acontece? São várias estruturas moleculares que geralmente estão associadas com fibras. E aí você não vai absorver, por exemplo, comer o corpo não vai absorver inteiro. Ele vai ter uma absorção mais lenta, mais gradual. Então vai, não vai dar pico de glicemia, nada, entende isso? E o seu organismo vai entender que eu tô absorvendo, 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 vai se sentir saciado. Então, esses carboidratos mais complexos vão estar onde? Nos grãos, né? Por isso se fala muito em chia, linhaça, psyllium, amaranto, quinoa. Nos grãos e nas massas que são integrais. Que não tem esse trigo refinado que a gente falou. Então, os carboidratos complexos seriam isso. Por isso que se fala, ah, então, como integral. Porque o integral, o seu corpo vai absorvendo de uma maneira mais contínua e mais lentamente. Então, uma saciedade e, né, ele traz uma energia com saciedade. Com saciedade. Um alimento saudável. E, ao mesmo tempo, não vai ter esse, por exemplo, você consumiu uma bala, o mel, o corpo absorveu, puft, a glicemia foi lá em cima, depois ela volta. E, daqui a pouco, você vai consumindo e vai dando esses picos de glicemia, de açúcar no sangue e o corpo não entende aquilo como estabilidade. Então, ele, opa, deu um pico, tem que armazenar. Isso vai gerar problema, certo? Então, do carboidrato, é importante entender que nem sempre é vilão, né? A gente precisa um pouquinho dele. Isso. Vamos chamar, então, o nosso vídeo. Olá, boa noite. Eu sou a Fernanda, empresária e nutricionista da empresa Estência da Massa. E, hoje, com o tema de alimentação saudável, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre os nossos produtos integrais. Que são feitos à base de farinha integral e com semente de chia. A chia é uma semente que é rica em antioxidantes, ômega 3 e muitas fibras. Então, o que ela faz? Ela vai ajudar a aumentar a saciedade e reduzir a absorção de açúcares dos alimentos. Então, é bem legal para quem está buscando uma alimentação saudável consumir esse tipo de alimento. Em nosso estabelecimento, nós temos algumas opções de produtos, né? Como canelone integral de legumes, o sofiote de berinjela e tomate seco e a concha de abobrinha e cogumelos. É muito fácil de preparar. A gente abre o pacotinho do produto. Aí, a gente vai pegar as conchas. Adicionar um pouquinho de molho. E levar ao forno para assar. E o produto está pronto. Nós temos aí a essência da massa, que está trazendo para nós os kits para sortearmos aí no final. Com massas integrais e um delicioso molho. Como vocês viram as conchas ali, vocês vão ter oportunidade de, ao final, poder estar tendo a felicidade, aquele que for sorteado, de poder ir buscar lá na essência da massa o seu kit. Então, vamos em frente. Tem como nós vemos quem está conosco aqui hoje. Leandro, Roberto, Pauli, muito obrigada. Fátima Capone, muito obrigada pela presença. Espero que essas informações sejam úteis aí no nosso caminho de um estilo de vida saudável. Que estás aí buscando já desde o ano passado, fazendo a prática de atividades físicas. O Carlos Donato. A Clarice Savares. Oi, Clarice. Linda, estivemos juntas no ano passado. Que gostoso. Quem está aí conosco, fica até o final para entrar nesse sorteio aqui do cardápio saudável, que está sempre ali, como você falou ali, com a massa integral e a chia. Também tem no cardápio que as meninas estão nos oferecendo aí. Em seguida, eu vou contar para vocês quais são, ou qual é não, quais são os pratos que nós estamos oferecendo. Só para responder ali o Carlos Donato, a cervejinha faz mal? Eu não vou entrar na polêmica. É claro que a cerveja tem os carboidratos complexos, simples e enfim. Vamos deixar essa polêmica para as nutricionistas, né? Mas é claro que ela tem glúten, automaticamente o excesso de glúten vai causar um inchaço, enfim. Mas deixa ela lá. Quem não tem problema com glúten, vamos dizer que por mim, ok. Cada um se entenda com a sua nutricionista, né? Eu vou deixar para lá. Muito bem. Vou contar aqui quais são os kits do cardápio. Uma concha integral de chia, recheada com abobrinha e cogumelos e um molho ao sugo. Tati, incrível, né? Um cardápio delicioso com a farinha integral que nós acabamos de falar dos benefícios, a importância. E com certeza uma delícia, uma delícia. A essência da massa só faz alimentos gostosos. E um sofiote. O sofiote é uma massa enroladinha, dobrada, integral com chia, de novo, recheada com betangela e tomates secos e um molho ao sugo. O tomate faz muito bem para as pessoas, é muito saudável. E um canelone de chia recheado com legumes. Oi, deu água na boca. A gente vai falar da chia melhor quando a gente chegar no item da tabela ali, que forem as fibras, né? Aí a gente, a importância das fibras para o nosso organismo. Então, vamos em frente, Tati. Continuando ali a tabelinha, isso. Seguindo ali, depois dos carboidratos, a gente tem as proteínas. O que é importante, porque a proteína, proteína, pré-treino, pós-treino, é um assunto que está já, graças a Deus, bastante divulgado. Tem bastante esclarecimento. Mas por quê? Porque a proteína, ela forma os nossos tecidos, os nossos órgãos, né? Forma o nosso músculo. Então, ela é importante para a nossa formação corpórea. Então, por isso a importância da proteína, né? A proteína é muito importante para quem treina muito, né? Está sempre se alimentando de uma forma bem saudável, nada de muitas gorduras, né? É a proteína que forma essa questão muscular aí. Por isso, ela é fundamental para quem treina. Fundamental. E outra, além disso, ela ajuda também a proporcionar saciedade. Então, você come a proteína, se sente satisfeito. Perguntando onde encontra-se proteínas, né? Leite, derivados, ovos, carnes, né? Basicamente, o que a gente já sabe. Carnes, ovos e leite. Aí, ele tem a proteína, né? Os ovos que antigamente eram qualificados como não tão saudáveis, né? Hoje em dia, a gente sabe que são excelentes. Excelente consumo de proteína, né? Excelente. Eu faço um consumo, assim, já há vários anos, mais de três anos. É um omelete de manhã, com a fibra que é a aveia. E dá uma saciedade incrível. Não acumula gordura, né? Não, excelente, excelente. E eu me sinto, assim, muito bem. E a gente realmente vai vendo a diferença. Então, como que você consegue ficar nesse peso? Como que você consegue? Gente, eu não consumo a farinha branca, mas muito raro. Não tenho essa questão do pão e os ovos, a carne, a salada. Então, as proteínas realmente fazem parte do dia a dia. E fazem parte da composição, né? Da composição. Ela vai ter... Isso. E me ajudam muito na energia do dia a dia. Assim como outros atletas e pessoas que trabalham aí. Pessoal da Educação Física que tá aí conosco também participando. Essa é um pessoal que precisa de muita energia. Utilizam-se muito os ovos, a carne. Mas mesmo quem não pratica... Só pra deixar claro, né? Mesmo quem não pratica atividade física precisa da proteína. Claro, com certeza. Só volta lá na tabela pra mim, Jaquidi. Que ali tá escrito assim, ó. Gente, olha lá. Proteínas, né? Quanto que tem ali? É 0,7 gramas. É pouquinho, claro. É um biscoito de arroz. Mas o nosso corpo precisa, em média, por dia, entre 50 e 75 gramas de proteína ao dia. Então, dividindo essa questão ali das 2 mil calorias e quantos por cento é desse valor diário, né? Só pra ficar... Ficar bem claro, né? Ficar bem claro, né? Depois a gente passa ali pras gorduras totais. Essas gorduras totais é um pouquinho polêmica por quê? É o total de gordura. Então, ali inclui gordura boa, gordura ruim. Né? Mas, de fato, a gente olha... Tem gordura? É horrível? Não! Não é assim tão horrível, né? O corpo precisa da gordura pra fazer o seu metabolismo. Exatamente. Precisa das gorduras saudáveis. Essas gorduras que vão fazer o transporte das vitaminas. Exatamente. Então, precisa-se de gordura, né? Não pode eliminar as gorduras totalmente do corpo, não. Não pode eliminar. Qual é a média de gordura que se precisa? Entre 50 e 80 gramas por dia de gordura, né? Daí são aqueles óleos extra virgem. Sim, as famosas gorduras boas, né? As oleaginosas. Enfim. A gente tem ali saturadas e gordura trans. Essas são as do mal, vamos dizer assim. Essa gordura saturada... Daquelas bolachas recheadas, meu Deus do céu. Nossa, a trans eu nem... Enfim, vamos dizer... A saturada ainda... Porque a trans e a saturada são as que, de fato, vão fazer mal pro nosso corpo. Sim. A saturada seriam os produtos de origem animal. Carne, queijo, manteiga, a pele do frango. O corpo ainda consegue absorver, vai usar um pouco, mas o excesso vai fazer mal. Isso, é. O excesso é que daí vai ficar nas paredes das artérias e tudo isso é que vai causar lá na frente a obstrução das artérias, um infarto, um AVC. Então, o exagero, na verdade, nós temos sempre que manter o equilíbrio. Exatamente. O corpo precisa de uma certa quantidade. Se você passa muito, aí complica a vida da pessoa, né? E essas doenças que a Cláudia citou agora, são as famosas, quando a gente lê ali, doenças cardiovasculares, né? Que é o AVC e o infarto. Necessidade dessas gorduras. Até 25 gramas por dia o teu corpo absorve normalmente. Aí depois a gente vai pras trans, voltando ali, gordura trans. É muito importante que o alimento seja zero gordura trans, tá? E essas gorduras trans, a gente, porque ele tem muito risco pro coração e pra essas doenças que a Cláudia citou, né? Aí a gente encontra nos industrializados, margarina, os biscoitos recheados, pão branco, enfim. É pessoal. Dos três tipos de gordura, digamos que a nossa maior atenção deve ser na gordura trans. Exatamente, né? É isso, assim, é uma questão de opção mesmo, de a gente ter esse entendimento. Isso que nós estamos passando hoje é justamente pra nós termos, assim, vamos pôr um ponto aqui e vamos entender que realmente as gorduras trans não são saudáveis. Porque nós que acompanhamos, eu acompanho, sim, as empresas já há 15 anos vivendo aí na rotina do dia a dia. E a gente vê, teve um ano, Tati, que eu fiz quase mil avaliações físicas. Então, a pessoa vinha vindo lá, eu já sabia mais ou menos quanto era o percentual de gordura dela. E, gente, meu Deus, aí você encontra a pessoa num ano, aí no outro ano, daí dali a pouco, dois, três anos, a pessoa tem um infarto, ela tem um AVC, porque realmente as gorduras se depositaram nas artérias. E essas pessoas eram pessoas que consumiam oito e meia da manhã Coca-Cola, bolachas recheadas, x-salada. Então, não tem como. O nosso corpo, ele realmente, ele trabalha bem. Tem um metabolismo maravilhoso. Precisa dos carboidratos, precisa das proteínas, precisa das gorduras, mas moderadamente. Então, se está armazenando demais, se você está comendo e está vendo e sabe que são industrializados, por favor, vamos fazer uma mudança. Ou escolher os menos piores, né? Ou escolher, fazer as escolhas saudáveis. É por isso que nós estamos conversando hoje sobre isso. Vê o caso do chocolate ali. São dois chocolates. Verdade. Um começa já com açúcar, tem vários ingredientes, né? E vai alterar em tudo, em toda a composição dele, né? O próximo item ali da nossa tabelinha é a fibra. A fibra alimentada. A gente diz, ah, porque o alimento é rico em fibra ou não tem fibra nenhuma, enfim. O que que essa fibra faz? Ela ajuda com que o nosso organismo funcione. Ela vai controlar a glicemia, vai controlar o colesterol, vai auxiliar nos níveis de glicerídeo, né? E o mais importante, que já é da cultura popular. A fibra faz bem pintitinho, né? Ela ajuda na atividade metabólica, ajuda na digestão. Então, por isso a importância das fibras, né? E aonde que a gente encontra? Nos alimentos vegetais. Principalmente, ah, os verdes, os verdes, os verdes, né? São famosos os verdes, né? E os grãos, né? Principalmente os grãos integrais, como a Cláudia estava falando ali. A chia, daí a gente volta naqueles grãos. A aveia, então a questão da fibra é pra auxiliar em todas as atividades metabólicas. Feijões, feijões, leguminosas. Leguminosas, é, eu amo a comida arroz e feijão. Pra mim, arroz e feijão é fundamental. Então, hora de almoço ou mesmo na janta, às vezes eu prefiro fazer uma janta com arroz e feijão do que um outro alimento. Porque ele dá uma saciedade. A fibra, né? A fibra, ela demora. Ela é maravilhoso. Ela é associada lá no carboidrato complexo. Ela vai demorar, ela vai estabilizar a sua absorção. Então, ai, tô satisfeita. Tô satisfeita. Mantenha a glicemia, né? Mantenha o teu açúcar bacana. Por isso que muito tempo se falou muito, né? Antes de se falar em dietas, antes quando o nutricionista era um bicho de sete cabeças, né? Hoje, graças a Deus, são super acessíveis. Somos colegas de trabalho e muito felizes. Estamos super à disposição, né? Isso, verdade. Mas, né? Fazemos dublas maravilhosas, né? Sim. Entre profissionais de atividade física e o nutricionista. A nutrição é fantástica, né? Sim, só veio ajudar, né? Mas, por isso, muito tempo se falou, ah, o alimento integral, 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 integral. Por quê? Por causa disso, da questão metabólica, da questão da saciedade, do menos acúmulo de gordura. O que acontece? Tem uma determinação da Anvisa que diz que, aí entra o jogo das indústrias de novo, né? Que, pra indústria colocar lá no rótulo escrito integral, apenas 1% desse alimento tem que ser integral. Então, abra um olho, pô, pegar o produto na mão, tô lá no supermercado, na sua loja de preferência, pegou o produto, integral, mas cheque os ingredientes, pra ver se não tem a farinha de trigo enriquecida, né? Ou a farinha enriquecida com ácido fólico. Porque aí é farinha branca, igual, né? Ele é um integral. Essa lei tá polêmica, tá pra mudar, mas aí as indústrias grandes, né? Pode ver que indústrias grandes, que eu nem vou citar o nome, mas as indústrias alimentícias grandes, elas começaram com essa linha da integral, mas elas colocam 1% só. Então, é muito pouquinho, né? E é uma questão, às vezes, essas opções, às vezes você vai investir um pouco mais num alimento mais elaborado, é um pouco mais caro, mas você vai deixar de ter que tomar um remédio lá na frente. E hoje em dia tá bem mais acessível, né? Os supermercados têm, é uma questão mais de criar o hábito, de checar o rótulo, né? Exatamente. Pra necessidade diária de fibras, 25 gramas, em média, né? E na tabelinha, o último ingrediente da nossa tabela é o sódio. O vilão, né? Os famosos pós-brancos, que são três. Farinha de trigo branca, açúcar e sódio. Mas o sódio é só vilão? Não, tá? O sódio, ele é responsável pelo nosso equilíbrio hídrico, pelo equilíbrio do controle da água no nosso corpo. Então, a gente precisa ingerir sódio? Sim. Então, não pode abolir 100%. Mas não se preocupem, porque os industrializados têm sódio, né? É, tem que cuidar com os industrializados justamente por isso, porque aí ele é um escondido, né? Isso, escondido e eleva muito, né? Os seus índices de sódio. E aí, o que ocorre? Muitos alimentos industrializados aumentam a pressão arterial. E aí, a pessoa não sabe, às vezes, o que fazer, o que está acontecendo. E passa a tomar remédios. Não, é melhor você fazer uma opção por uma alimentação saudável. Tira os industrializados. E aí, a sua pressão vai diminuir. Muito importante. Falando ali, além da questão da pressão arterial, tem a questão do cérebro, tá? O excesso de sódio interfere diretamente no cérebro. Então, riscos de doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, AVC, isquemia, né? Que eu acho que é a mesma coisa, enfim. Então, tomar bastante cuidado, porque às vezes até num simples litro de leite, tá, gente? Olha lá a tabelinha. Pega um litro de leite. Tem leite que vai ter lá 100 miligramas de sódio. No outro vai ter 400. É um leite muito industrializado, né? É melhor tomar o leite de saquinho do que tomar o leite industrializado. Tati, vamos olhar quem está interagindo aqui conosco. Eu estava olhando ali, Isa Cunha, a Silvia de Souza Santos, olha só. Aqui na nossa casa, o Carlos Donato, dificilmente compramos bolachas recheadas. É o que nós conversamos. Não tem oferta? Não tem procura. Sim, mas a questão da praticidade, né? O biscoito está ali, está pronto. É, mas aí existe a opção de uma bolachinha saudável. Ali no Santa Clarita, com certeza, tem. Uma bolachinha saudável, como nós estávamos expondo a bolachinha, o produto de arroz, que aí não tem restrição. Até para as crianças também, aí faz um patêzinho saudável. Ele colocou ali, né? Dificilmente se compra bolachas recheadas, tem restrição para crianças. Tem sim, por quê? Porque eu não lembro de uma marca de bolachas recheadas que você vai ter zero gordura trans. Essa gordura trans é extremamente maléfica, que vai acumular, pode gerar uma esteatose hepática, colesterol, triglicerídeo, até mesmo na glicemia ela interfere. Porque provavelmente na bolacha recheada o primeiro item é açúcar. É o açúcar. De novo, né? Estou sendo chata, mas é o mais importante. Lista de ingredientes. Sempre olhar o que vem primeiro, vem mais. E quanto mais ingredientes, mais processado. Mais processado é. Está conosco também a Lisandra Vital. Vamos lá, desce um pouquinho. O Fabião, o Gelásio Pits. E nosso grande objetivo realmente é passar um pouco didaticamente. Nós estamos aqui nos alongando um pouco mais. Mas é fundamental termos esse programa para vocês estarem a par e poderem entender a leitura dos rótulos. Só para a gente finalizar ali, a necessidade de sódio diária é 2.400 miligramas, ou seja, 2,4 gramas. Em média. Só que assim, às vezes, ah, eu como um pouquinho de sal na comida. Não é só o sal, tá gente? Não é só o salzinho. São todos os alimentos industrializados que tem esse sódio. É só olhar ali na fórmula. Para responder bem rapidinho, falar da pimenta. A pimenta, cada fábrica vai ter uma tabela nutricional. Cada empresa vai ter uma tabela nutricional. O mais importante, a pimenta é um alimento saudável, ela é termogênica, né? Mas o mais importante da pimenta é olhar justamente essa questão do sódio, tá? Às vezes é a mesma pimenta e de uma empresa para outra, a mesma história do leite. De uma empresa para outra, o nível do sódio vai ter uma disparidade muito grande. Tá? Então, só para responder ali. Tá bem. Muito bom. Estamos finalizando, então, nessa questão do sótulos, Tatiana. Você quer deixar uma orientação mais importante? Nós temos o nosso sorteio. Esse é o programa Cuide-se Bem pela Top Web TV. Nós estamos aqui todas as terças às oito horas da noite. Em seguida, vamos fazer o sorteio da essência das massas, de três brindes com cardápio aí, delicioso, integral, adequado, como esses rótulos que nós informamos aqui para vocês. Então, é isso. O meu recado é olhem sempre os ingredientes e a tabela nutricional. O menos é mais. Cuidado com esse... A internet tem tudo, mas tem um excesso, né? Vários nutricionistas postam vídeos no Instagram, no Facebook. Então, vamos valorizar os nutricionistas, porque os alimentos hoje é muito além do que dieta, né? O alimento é muito além da questão do emagrecimento. É uma questão mesmo de saúde. Às vezes a pessoa, não, eu estou acima do peso e está tudo certo. Meus exames estão todos ok. Então, é importante o rótulo, né? Tanto que ele é obrigatório e cada vez mais, graças a Deus, está se fiscalizando. Acho que é isso. Obrigada. Que bom, muito bom. Eu quero relembrar que os pilares da saúde são a atividade física, alimentação saudável e cuidar, ter um controle na saúde emocional. Então, agradeço a Tatiana Oliveira que esteve aqui conosco. O tema é importantíssimo, então penso que foi bem esclarecido, todo detalhado, né? Procuramos fazer pedagogicamente, didaticamente, para que as pessoas possam entender aí e conseguir fazer essa transformação. Então, fica o nosso recado. Estilo de vida saudável ao longo do tempo. Vamos, aos poucos, nos habituando a ler os rótulos e ter na nossa casa os alimentos saudáveis. Vamos ao sorteio. O Jackdir vai nos ajudar aí e depois anotar o nome dos sorteados. A Isa Cunha. Isa Cunha. Então, vai ganhar um cardápio, muito bem. Vai ganhar um kit da Essência da Massa, aqui, a Essência da Massa que está conosco. O próximo, Jackdir, vamos lá. Milena Tumeleiro. Milena, tudo bem? Que legal. Milena, é um prazer estar contigo. Eu penso que a Milena esteve conosco na semana passada também. Sole, discurso que nós não vimos, na verdade, desculpa, Milena, sobre a questão do sódio na água mineral, importantíssimo. A gente acha que a água é tudo igual, que marca de água é tudo igual, não é. Sim, verdade. E detalhe, a nossa água aqui, de Santo Amaro da Imperatriz, é muito saudável. Olhem o sódio, tá, gente? Nossa região é muito legal de sódio. Então, muito importante, Milena. Desculpa que a gente não viu, né, Cláudia? Não, ainda deu tempo. Temos o terceiro, o terceiro cadáver, o capricho aí no sorteio, a Lisandra Vidal. Lisandra está conosco até agora. Então, são três kits que foram sorteados aí. Muito bem, um prazer estar aqui com vocês. Na semana que vem, nós estaremos conversando com duas pessoas muito especiais. Vamos fazer um programa junto com a BRH, a presidente da BRH estará conosco, a Adriana Tomé. E também o José Nascimento, o parceiro, o grande professor, jornalista da RIC TV do Paraná. Nós vamos fazer uma conexão aqui entre a grande Florianópolis e Curitiba. E vamos conversar sobre a saúde e o bem-estar nas empresas. Nós queremos levar informações e passar essa informação mesmo e trocar ideias sobre como podemos estar contribuindo para que os funcionários nas empresas possam ter uma vida mais saudável, consigam equilibrar a questão do estresse, essa alimentação também, como é que nós podemos estar interagindo e levando a saúde e bem-estar. E vai ser um programa maravilhoso, com certeza. São pessoas profissionais, grandes profissionais. A Adriana está à frente da BRH aí desde o ano passado. Então, vamos estar juntos na semana que vem. Eu quero mostrar também, estarei trazendo a semana que vem para um sorteio também, um programa de produtividade para as empresas. É um conteúdo trabalhado, são 85 conteúdos para a empresa poder estar utilizando durante o ano todo e estar enviando para os seus colaboradores online ou então imprimindo em forma de cartazes. E assim vai mantendo a pessoa motivada. Para você se manter com saúde e bem-estar, você precisa estar motivado. Então, eu construí e criei esse programa que fala sobre atividades físicas. Então, 85 conteúdos em atividade física, alimentação saudável, comportamento preventivo. Mês a mês tem um tema especial. Outubro rosa já está prontinho. Novembro azul está prontinho. Na parte em julho, a questão do inverno, as dicas de inverno. E aqui, para o pessoal do futebol, eu lembrei de todo mundo. Futebol, uma vez por semana, alegrias e riscos. Então, temos que cuidar. Estamos interagindo muito com o pessoal do futebol maravilhoso aqui na Top Web TV. Tem uma audiência incrível. Então, isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada à nossa audiência. Muito obrigada à nossa produção. Eu quero agradecer também à Essência, à loja Essência que me veste, também, que está sempre conosco. E à equipe de produção que está aí no dia a dia. Nós temos, assim, uma interação maravilhosa e estamos muito felizes. Fique conosco na próxima semana. Esse é o programa Cuide-se Bem. E até uma próxima. Boa noite. Boa noite, Tatiana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.